Olá pessoal, neste vídeo vamos apresentar uma deliciosa torta salgada feita com abobrinha na massa. A abobrinha é um alimento super saudável e nutritivo, rico em vitaminas, minerais, fibras, essenciais para a nossa saúde. Além disso, é um ingrediente muito versátil na culinária, pode ser utilizado em receitas doces ou salgadas, em diversas preparações. Muitas pessoas não gostam de abobrinha e não sabem como consumi-la de forma agradável, mas esta receita certamente irá mudar sua percepção. Vamos lá? Os ingredientes e as quantidades estarão na descrição do vídeo. Eu iniciei então colocando no liquidificador 3 ovos inteiros, 1 abobrinha picada, meia colher de sopa de sal. Depois vamos bater no liquidificador por cerca de 3 minutos e teremos então este resultado. Agora eu vou transferir para outro recipiente a nossa massa, onde eu vou acrescentar então os demais ingredientes. Vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo. Você também pode utilizar farinha de aveia, caso não possa consumir trigo ou não queira, ou até mesmo farinha de arroz. Então agora eu vou misturar bem, até incorporar toda a farinha na nossa massa. E após eu vou reservar, enquanto eu preparo o recheio. Você pode rechear a gosto, eu utilizei ali 200 gramas de ricota. Eu comprei já temperada, mas você pode então temperá-la com ervas secas ou frescas, um pouco de sal e pimenta. Amassei bem com o garfo. Vou acrescentar agora uma colher bem cheia de requeijão. E também utilizei um pouco de queijo gorgonzola e salame picado. Você pode variar o recheio com o que tiver em casa disponível. Pode ser feito apenas com a ricota e o requeijão, ou ainda com frango. Com o recheio pronto, eu vou acrescentar agora na massa, então, o fermento. Usei 3 colheres de café e fermento químico. Vou misturar bem o fermento, então, a nossa massa. E já vou passar para a assadeira. Eu vou deixar na descrição do vídeo, as medidas dessa assadeira que eu utilizei. Vou colocar a metade da massa. A assadeira já estava untada com manteiga. Agora, vou espalhar o recheio. Enquanto eu faço esse processo, vou pedir que se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal, caso não seja inscrito. Toda semana, trazemos receitas novas, práticas e fáceis para o seu dia a dia. Pronto, agora já estou terminando de espalhar, então, todo o recheio sobre a massa. E vou espalhar o restante da massa por cima. Pronto, agora já estou terminando de espalhar, então, o recheio sobre a massa. Para finalizar, eu vou utilizar um pouco de gergelim, que é opcional, mas ajuda a deixar a sua torta mais saborosa e mais nutritiva. Levei ao forno, então, pré-aquecido em 180 graus, por cerca de 30 minutos. E aí está o resultado da nossa torta. Caso o seu forno seja elétrico, ligue apenas a resistência inferior e nos últimos 5 minutos, ligue a superior também para dourar. Ficou uma delícia! Vou deixar ainda aqui nos cards e também na descrição do vídeo, o link para outra receita utilizando abobrinha. É a rocambole, rocambole de abobrinha. Também fica uma delícia! Confira! Espero que tenha gostado. Não esqueça de curtir e inscrever-se no nosso canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima! E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!